Olhar para esses produtos é estar frente a frente com uma das principais contradições tecnológicas que existem. Produtos inovadores, navegabilidade cada vez mais intuitiva, mas a mesma fonte de energia de sempre. É, isso não seria um problema se dessa contradição não dependesse a nossa vida. Quando falamos em fonte de energia não renovável, estamos falando de aquecimento global, de catástrofes ambientais e do nosso futuro. Faz tempo que o mundo precisa de uma tecnologia que reduza significativamente a utilização de recursos naturais, trazendo somente o lado positivo da inovação. Enquanto um ventilador de mesa convencional utiliza em média 17,28 kWh por mês, um cap motor, utiliza apenas 6, o que significa uma economia de energia de 11,28 kWh. Na prática, o resultado desses números é surpreendente. Se todos os ventiladores de mesa fabricados no Brasil este ano fossem cap motor, teríamos uma economia equivalente a 57 dias de energia gerada por uma turbina de Itaipu. Em uma casa, essa economia equivale a 5 lâmpadas ligadas durante 8 horas por todos os dias do mês. E os benefícios não param por aí. Versátil e com baixo custo de produção, essa tecnologia permite que o motor trabalhe frio ou próximo à temperatura ambiente, dispensando refrigeração e materiais resistentes à temperatura. Além disso, é silencioso, ecológico e funciona tanto com pilhas, baterias e painéis fotovoltaicos, quanto em tomadas de diferentes voltagens e frequências. Com funcionamento simples e eficiência equivalente à dos motores de alto rendimento, essa nova tecnologia brasileira está a serviço de um mundo melhor.